Deixa ela decidir qual que é o jet Deixa ela decidir qual que é o drink Deixa ela pensar que tá no toque da situação Deixa ela decidir qual que é o plano Se é balada ou se é suíte Que eu vou decidir quantos tapão que eu vou dar nesse bundão Deixa ela decidir qual que é o jet Deixa ela decidir qual que é o drink Deixa ela pensar que tá no toque da situação Deixa ela decidir qual que é o plano Vem cá, pulo, que music Que eu vou decidir quantos tapão que eu vou dar nesse bundão Que quando eu andar, mulher, tu bate a bunda no chão Que quando eu andar, tu bate a bunda no chão Que quando eu andar, mulher, tu bate a bunda no chão Que quando eu andar Que que você que é o drink Deixa ela decidir qual que é o jet, deixa ela decidir qual que é o drink Deixa ela decidir qual que é o plano, se é balada ou se é suíte Que eu vou decidir quantos tapão que eu vou dar nesse bundão Deixa ela decidir qual que é o jet, deixa ela decidir qual que é o drink Deixa ela decidir qual que é o plano, vem cá pro look music Que eu vou decidir quantos tapão que eu vou dar nesse bundão Que quando eu mandar mulher tu bate a bunda no chão Que quando eu mandar tu bate a bunda no chão Que quando eu mandar mulher tu bate a bunda no chão Não, 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 não Que funk quando eu mandar Eu achava, eu tinha louco, mas eu que fosse foda Mas ele não é foda, ele é muito foda